Pessoal, é o Jornal de Alfenas, na TV grava este novo jeito de fazer televisão. Em especial, nós estamos aqui para trazer uma informação de relevância, sempre importante para a nossa sociedade. É o projeto da farmácia da Unifal que agora está sendo aberto a toda a população. A gente vai entrar para conhecer mais esta novidade para todos nós aqui de Alfenas e região. E já, gente, aqui dentro da farmácia da Unifal, eu estou com o professor Tiago, ele que é o chefe aqui da farmácia, e vai explicar para a gente mais detalhes sobre esse atendimento importante que a Unifal está agora estendendo também à nossa sociedade aqui em Alfenas. Professor Tiago, bem-vindo ao Jornal de Alfenas, tudo bem? Muito bem, obrigado, Elton. Uma satisfação para nós recebê-los aqui na nossa farmácia universitária. Tiago, vamos fazer o seguinte, professor, explica para a gente, a gente está conhecendo pela primeira vez aqui a farmácia universitária. Explica para a gente essa sala, essa primeira sala, pode ser? Vamos acompanhar aqui, gente. Elton, a nossa farmácia universitária tem, por intuito, oferecer atividade de ensino, pesquisa e extensão aos nossos alunos, mas trazendo uma contrapartida para o município de, principalmente, promoção do uso racional dos medicamentos. Nessa perspectiva, a nossa farmácia universitária, ela vai agora dispensar medicamentos do componente básico, que são aqueles que estão disponíveis nas farmácias básicas, e essa dispensação será gratuita a toda a população de Alfenas. O paciente, quando chegar, então, ele vai passar por essa recepção, onde ele vai receber uma triagem, né, para identificar se os medicamentos que ele precisa, de fato, estão disponíveis aqui, e, eventualmente, receber outras orientações. Se necessário for, o paciente poderá ser encaminhado a essa nossa primeira sala aqui, a sala de serviços farmacêuticos ou consultório farmacêutico, onde alguns serviços, como o acompanhamento farmacoterapêutico, poderão ser realizados. O acompanhamento farmacoterapêutico nada mais é do que o acompanhamento do tratamento medicamentoso, até que metas terapêuticas sejam atingidas. Suponhamos, por exemplo, o paciente que tem hipertensão com dificuldade de controle da pressão arterial. Ele pode ser acompanhado por nós aqui, para verificarmos quais são os problemas que estão envolvidos no tratamento medicamentoso, na farmacoterapia, e, a partir da identificação desses problemas, propôs-se intervenções que ajudem ele na melhoria, no controle desse parâmetro clínico. Professor Tiago, eu estou vendo, então, esta sala que a cinegrafista está mostrando para a gente. Antigamente, era atenção farmacêutica, né? Hoje, qual é o termo que é usado? Hoje, a gente trabalha com cuidado farmacêutico. É um leque de serviços clínicos que o farmacêutico pode realizar. Todos eles são norteados por uma filosofia que se chama cuidado farmacêutico. Que bacana. Vamos continuar, gente, aqui, então, para o professor Tiago, e mostrando para a gente, então, como que vai funcionar, quando que começa esse funcionamento, esse atendimento mesmo ao público, né? Esse atendimento, sim, ele foi retomado ontem, restabelecido ontem, né? Então, desde ontem, nossa farmácia universitária já está aberta à comunidade. Nós temos aqui disponíveis aqueles medicamentos que estão também nas farmácias dos postinhos. Então, pessoas de todo o município de Alfenas podem vir até aqui retirar gratuitamente seus medicamentos para tratar a hipertensão, o diabetes, a asma, os problemas de colesterol e por aí vai. Professor Tiago, e a questão, a relação desse cadastro, como que funciona? A pessoa chega, esse cadastro já é pronto, esse cadastro vai vir da prefeitura, vocês vão fazer esse cadastro? Explica para a gente. Como nós fechamos uma parceria com o município, em todas as nossas máquinas aqui, nós temos o mesmo sistema informatizado que há nas farmácias do município. Então, nós já temos importado um banco de dados com o cadastro de todas as pessoas que têm o cartão SUS municipal. Para ser atendido aqui, o paciente precisa, então, ter o cartão SUS municipal e uma prescrição válida junto com a cópia. Ah, sim. Então, é importante ressaltar o pessoal que está acompanhando o Jornal de Alfenas de hoje. O Jornal passa na TV e depois fica nas redes sociais. Gente, compartilhe essa notícia. Você, alfenense, agora pode buscar também o seu medicamento aqui na farmácia universitária, aqui na Unifal. Nós estamos aqui na rua Antônio Carlos. Número 551. 551. Isso, ao lado da portaria dos fundos, como o pessoal conhece. Aqui na Unifal. No campo 7. Agora, a gente estava conversando aqui em off, antes da nossa entrevista, que vocês vão dar uma atenção diferenciada também no atendimento. Certamente. Nada de balcão, né? Explique para a gente isso. A ideia não é que o paciente seja atendido no balcão, mas sim nas estações individualizadas de atendimento. Veja bem que depois de passar pela triagem, ele aguarda na área de espera, né? Com todo o conforto de poder estar sentado, aguardando, né? Até que a sua senha seja chamada. E então o atendimento acontece de forma individualizada nessas estações, sempre por farmacêuticos ou pessoas treinadas pelos nossos farmacêuticos, para que o paciente consiga compreender melhor sobre o medicamento que ele vai utilizar e possa, na comunicação com o atendente, explicar quais são, eventualmente, as suas dúvidas sobre o uso dos medicamentos, os problemas que ele tem diante do uso, se está ou não conseguindo resolver o seu problema de saúde com o uso daquele medicamento, para que ele viva uma experiência positiva com o uso desse insumo em saúde, né? Que é o medicamento. Professor Tiago, então, muito mais que dispensar o medicamento, a farmácia aqui da Unifal, a farmácia universitária, vem, assim, trazer toda uma informação importantíssima, porque às vezes a pessoa só toma o medicamento, ah, eu tomo o captoprio da vida, mas não sabe se aquele captoprio pode fazer alguma coisa ou não, um efeito colateral, digamos assim. Aí vocês vêm, então, com essa estrutura, então, de orientação, que é muito importante. Muito mais do que fornecer o medicamento, nós queremos empoderar o paciente com relação ao uso daquele produto. Nós queremos que ele entenda o porquê está utilizando, certo? E nós temos uma equipe treinada para avaliar a efetividade, a segurança e a adesão do paciente ao uso do medicamento. Porque, sem isso, o tratamento medicamentoso provavelmente não será exitoso. E não é isso que nós queremos, né? Porque a gente sabe que um tratamento medicamentoso que não tem o seu sucesso estabelecido, ele acaba gerando novos problemas de saúde, o que a gente conhece como comorbidades, internações, custos para o sistema de saúde, né? Então, a ideia é que, com o uso do medicamento, ele consiga realmente melhorar o seu problema de saúde e evitar novos agravos. É bom lembrar, né? Você pode já confirmar conosco, por favor. Você que vai pegar o seu medicamento, buscar e ser atendido aqui na universidade, aqui na Unifal, na farmácia universitária, como é um banco de dados. Então, se a pessoa pegou aqui o medicamento dela e se ela for em outra farmácia, vai estar anotado lá que ela já pegou aqui. Isso é importante para esclarecer, para o pessoal saber que tem que ser atendido de uma forma com equidade, todo mundo, né? Com toda certeza. O paciente que já fez a retirada de um mesmo medicamento em outra farmácia básica, ele só consegue retirar aqui depois de 30 dias, geralmente, da retirada na outra farmácia. Há essa comunicação entre todas as farmácias, além de um registro na própria prescrição do paciente. Falando agora de medicamentos ainda, que é o nosso tema especial de hoje, professor Tiago, além da farmácia básica, quais os outros medicamentos que serão dispensados aqui na farmácia universitária? Nós temos parceria também com o município de Alfenas para produzir aqui e dispensar gratuitamente a população fitoterápicos, que são medicamentos produzidos à base de plantas medicinais. Nós temos aqui ao fundo uma farmácia de manipulação, então, nos laboratórios, esse produto será produzido com toda a qualidade e certificação da qualidade pelos nossos farmacêuticos. Nós estamos apenas aguardando a chegada da matéria-prima que será adquirida pelo município, aqui na farmácia, para a gente começar a veicular também esse projeto. Fechamos ainda uma parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários Estudantis, aqui da Unifal, para produzirmos florais de bar e cápsulas anti-estresse para alunos que sofrem de transtornos mentais leves e que são assistidos por essa Pró-Reitoria. Então, também haverá a produção desses medicamentos com distribuição gratuita a esse público em específico e esse novo projeto também deve começar em breve. Professor Tiago, vamos aproveitar aqui, vamos explorar, né? Em relação aos medicamentos fitoterápicos que serão produzidos na farmácia de manipulação aqui da Unifal, as outras farmácias ligadas à Prefeitura, da Prefeitura, terão acesso também a esses medicamentos ou eles ficarão só aqui? Pelo projeto, que foi aprovado pelo Ministério da Saúde e é fomentado também por essa entidade, toda a produção e dispensação tem que acontecer na farmácia universitária. Até mesmo pela questão do próprio plano de trabalho que foi firmado, da parceria estabelecida e de toda a estrutura que nós preparamos aqui para viabilizar esse projeto. Tá aí, gente. A Unifal sempre inovando a Universidade. A UFENAS é contemplada com duas faculdades maravilhosas que sempre traz notícias, sempre traz produtos, sempre serviços para a nossa comunidade. Hoje, então, em especial, você morador de UFENAS que faz uso de medicamento contínuo, que pega os seus medicamentos nas farmácias da Prefeitura, tem agora mais uma porta que está se abrindo, que se abriu ontem na realidade, a farmácia universitária aqui da Unifal. Pessoal, agora eu estou aqui com a Daniela Oliveira, ela é uma das farmacêuticas que trabalham, responsáveis aqui por essa farmácia. Daniela, que bacana, que projeto maravilhoso da Unifal e quem é contemplado com certeza é o nosso povão, a nossa população de UFENAS. É verdade, a nossa farmácia vem trazer todo o conhecimento para os alunos, fortalecendo a nossa tríade de pesquisa, ensino e extensão e além de favorecer a população, nosso compromisso é principalmente com o nosso aluno. E aqui a farmácia vem trazer além da pesquisa, a extensão, uma ação bem fortificada, tendo a nossa população como centro de nossas atividades. A nossa pesquisa aqui é bastante fomentada, nós estamos trabalhando aí com três projetos de pesquisa e pretendemos esse ano ampliar ainda mais esse campo que é muito importante para os nossos alunos. Uma coisa bacana da gente salientar, gente, como nós estamos aqui na universidade, na Unifal, em especial hoje aqui na farmácia, então nós sempre vamos ter um farmacêutico aqui. Exatamente, nosso intuito é estar sempre presente com os alunos e como nossa bandeira é uma farmácia universitária, farmácia escola, o profissional farmacêutico está sempre com o aluno 100% presente. E aí Legenda Adriana Zanotto